Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e pra você que quer aprender a ganhar dinheiro com criptomoedas de verdade eu desenvolvi um treinamento, basta clicar nesse primeiro link que está aí abaixo e eu te garanto, é um preço extremamente acessível pra você aprender a respeito de renda passiva e trade também então não perde a sua oportunidade aí e já clica aí no link confesso que eu tenho até um pouco de receio de trazer essas notícias aqui em torno do Twitter pelo fato, aliás, do X, né, que agora é X, a plataforma porque basicamente, já a última vez que eu fui trazer, apareceu aqui uma pessoa desprovida de roupas, né porque esse tipo de coisa é permitido no site X o pessoal tá até zoando, né, que depois mudou de Twitter pra X mas basicamente, o pessoal falou, ah, vou postar vídeos no Twitter, né daí ficou X Vídeos, né, o nome de um site aí de entretenimento adulto, chamemos assim mas agora, como você viu aqui no vídeo, começou um movimento de Smash The Orbs esse cara aqui, particularmente, ele pegou uma orb, não sei se ele roubou, o que que foi ele pegou uma da Road Coin e jogou no mar e começou um movimento chamado Smash The Orbs, tá então basicamente, a Road Coin ela começou aí um projeto de escanear a íris das pessoas e pagar as pessoas por isso pra que ela prove que ela é um ser humano e que a Road Coin tenha direito a essas informações das pessoas quando vier a internet descentralizada a Web 3 é isso pra evitar a vinda dos bots, né porque uma pessoa que vende anúncio ela pode simplesmente vender o anúncio e o anúncio quando aparece lá no site ela vai contratar um monte de bot pra ficar clicando agora, se são pessoas identificadas através de um sistema como, por exemplo, o da Road Coin tecnicamente você tem mais consistência na hora de mostrar dados aí para os seus clientes olha, são pessoas identificadas que estão clicando aqui no anúncio ou pelo menos a porcentagem tal daí começaram um movimento de Smash The Orbs pessoas assim que falam não, não venda seus dados não faça isso daí às vezes tem algumas coisas nada a ver aqui mas enfim, tem vários movimentos assim eu acho que esse daqui é o mesmo vídeo o cara jogando a orb no mar e enfim tem vários memes aqui ó, o pessoal colocando, né fizeram um comercial da Road Coin e o pessoal tá pichando por cima Smash The Orbs é Oral estava certo, né Oral foi quem escreveu o não foi o Admirável Mundo Novo foi qual que é o livro do Oral? lembrei 1984 então Oral, ele previu, né previu, né ele falava a respeito de uma sociedade controlada pelo governo e tudo mais, né enfim faz muito tempo que eu li esse livro acho que faz uns dois anos e daí agora o pessoal tá colocando isso, né falando que é um controle populacional que está por vir daí tá aqui o Kill Bill, né esqueci o nome dela lutando aí contra a inimiga e a inimiga é uma orb daí aqui é uma parte que ela corta um toco da cabeça isso aqui é o filme do Tarantino que filme que é esse? é o do é o que eles falam lá da época do da Alemanha da Alemanha da NASA não, não é NASA que fala eu sei que eu tô falando uma palavra diferente enfim pra não dar problema aqui né daí esse cara aqui ele dá uma tacada na cabeça do outro daí ele substituiu a cabeça por um orb um plug não putz esse que é o problema, né você começa aqui, beleza batendo fazendo que é uma uma bola de beise ou pra arrebentar com essa bola que escaneia os olhos das pessoas, né aqui a empresa enfim nem o pessoal tá fazendo vários memes, né vai apresentar o Simba mas na verdade joga fora e é o orb e por aí vai vou parar por aqui porque o Twitter é uma às vezes é uma terra de ninguém e aliás o X.com é uma terra de ninguém e pode ser que a gente acabe vendo coisas aqui que eu não queria mostrar num vídeo, né mas via de regra é isso, tá o pessoal tá no movimento aí de quebrar as orbs falando que não é pra usar não é pra escanear seus olhos e tal mas a grande verdade é que cada um faz o que quiser com a própria vida e embora isso represente traços aí dessa nova ordem que tá por vir desse novo governo mundial ainda assim as pessoas tem que ter a liberdade de escolha né se ela quer vender os dados dela ela que venda e eu acredito que inclusive esse novo governo mundial que está por vir ele é algo que as pessoas vão clamar por ele vai se levantar daí uma grande mentira sobre algum determinado aspecto né talvez até sobre uma invasão alien e daí de repente vão falar olha a gente vai precisar tirar sua liberdade pra isso e as pessoas vão clamar por tal ação né o governo tirar a liberdade das pessoas em troca de uma suposta segurança e o fato de você vender seus dados talvez já seja um prenúncio disso em algum aspecto agência de vigilância de privacidade francesa questiona o método de coleta de dados da road coin então esse órgão em questão é o CNIL né CNIL e eles ainda questionam não só a questão da legalidade né será que é certo mesmo essa empresa coletar os dados das pessoas mas eles questionam também se o armazenamento é algo realmente seguro só que eu acho que isso é uma ironia gigantesca né que ironia desde quando a gente nasce os governos aí pelo mundo todo já tem acesso às nossas informações a nossa vida adulta o quanto a gente gasta né não existe a liberdade de você ah eu vou empreender sem usar nenhum recurso do governo e daí eu não preciso eu vou ganhar milhões ou centenas de reais dólares enfim e o governo não vai ficar sabendo e eu não vou contar pra ele você vai estar cometendo um crime então o governo não permite que você seja uma pessoa anônima ele não permite tá o governo é um um extremo ofensor e você pediu e ele pediu sua autorização pra isso não ele não pediu o governo não pede autorização pra nada quando ele quer invadir sua conta ele se resolve com ele mesmo e vai lá invade pode ver seu saldo bloquear seu dinheiro tirar o dinheiro da sua conta daí agora vem órgão governamental olha WorldCoin tá do meu ponto de vista o projeto deles escaneamento de íris e comprar os seus dados pagar pra você pra ter acesso aos seus dados isso daí tem a ver com o novo governo mundial que está pra surgir só que o estado especificamente questionar se isso é válido poxa no primeiro momento a pessoa era obrigada a ter seus dados aí nas mãos do governo no segundo momento chegou a empresa que quer comprar isso e a pessoa aceita ela decide se ela quer vender ou não daí vai questionar não faz sentido cara é uma hipocrisia sem tamanho esse tipo de coisa o governo questionar isso pô a vida é da pessoa ela faz o que ela quiser com a vida dela pelo menos é assim que é isso que as coisas deveriam funcionar regulador alemão levantou preocupações sobre o CEO da Binance antes da retirada do pedido de licença aponta a reportagem então a Binance está enfrentando alguns problemas na Europa em relação a regulamentação especificamente com o Bafin que é um órgão alemão e misteriosamente aconteceu algo a Binance havia apresentado o pedido de registro para oficialmente poder operar na Alemanha e tudo mais e também em vários outros países na Europa e a aprovação em um país é algo que propicia que facilita a aprovação em outro você chega aqui tem essa empresa que está surgindo aqui vamos regulamentar ela ah vamos qual é o histórico dela ela é aprovada lá no país tal e tal beleza ah vamos agora regulamentar essa empresa aqui ah ela já é aprovada em mais de 20 países opa então a gente pode ver pela decisão dos outros o que a gente pode fazer sim estou falando de Maria vai com as outras e é assim que mais ou menos funciona no mundo uma empresa que tem aprovação em muitos lugares pode ser que tenha mais facilmente aprovação em outros e do nada a Binance retirou a solicitação de aprovação deles daí quando foram ver o que estão falando a respeito a Bafim supostamente avisou a Binance que o CEO Chapeng Zhao o Cizi o CEO da empresa não passariam o teste de adequação como parte do regime de licenciamento da agência reguladora financeira então o Cizi ele já falou faz muito tempo que ele quer deixar de ser o CEO da Binance ele não quer mais essa função está procurando uma outra pessoa só que cara é muito difícil você simplesmente pegar uma empresa tão grande que ele carregou por tanto tempo e achar uma pessoa de confiança essa é a coisa mais difícil em todo negócio isso daí é a situação mais difícil que existe no mundo pra uma pessoa que empreende confiar o negócio que você criou com tanto carinho que você fez ir pra frente que você deu seu suor seu sangue suas lágrimas por aquilo funcionar e você escolheu uma outra pessoa pra ficar no lugar então assim ele falou que está procurando só que é difícil ainda assim não significa que o fato dele estar procurando significa que ele vai facilmente encontrar encontrar e ele sabe que existem não vou dizer que é preconceito eu não sei de verdade eu não sei inclusive não acho que seja preconceito mas ele é uma figura que durante muito tempo comandou a Binance em um sentido que não ia na direção da regulamentação não ia na direção do estado não ia na direção dos governos e isso enfureceu os órgãos regulamentadores por muito tempo então a saída dele a entrada de uma outra pessoa que inclusive talvez seja mais amigável ao governo é algo que faz com que os governos venham a gostar mais então ele está nessa busca e não sei o quanto ele realmente está buscando mas a tendência é que sim tem que ter um outro CEO aí na empresa pra que a empresa comece a deslanchar e adequar-se melhor a questão regulamentar o a a